Olá pessoal, tudo bem? Olha onde que eu estou. Estou aqui no Starbucks, em Genebra, esperando para... Bom, visitando, conhecendo a cidade e segunda-feira começa o Congresso Europeu de Reprodução Humana. O maior congresso da Europa, um dos maiores do mundo, não sei se é o maior ou não, mas acredito que sim. E passei aqui no Starbucks e gostei muito, porque nossos primeiros bate-papos da fraternidade sempre foram aqui do Starbucks, né? E lembrem que a gente começou fazendo aqui do café e conversava com vocês também durante uma hora, até que depois, bom, já mudamos por umas questões e limitações do Facebook que não poderíamos. Boa tarde, Alessandra, bom dia, boa tarde. Aqui são quase as 5 horas da tarde e está tudo fantástico, muito, muito bonito. Está chovendo um pouco, está meio nublado, mas realmente é um lugar muito bonito para conhecer. Vamos ver o congresso como que está, mas é sempre, sempre fantástico. Eleonora, Janaína, bom dia a todos vocês, Alessandra, para todos que estão sempre aí me acompanhando, mando um grande abraço para vocês. Para minhas pacientes, podem mandar mensagem, quem precisar de ajuda aí, eu estou aí, estou sempre ligado, falando com vocês. Um grande abraço para todas e sigam também no Instagram, estou pondo muitas, estou pondo mais fotos, histórias, vejam meu Instagram no Stories, que aí vocês vão poder me seguir. Vou ver se consigo aqui também, mas é um pouco complexo. Um grande abraço, Paula, bom dia, Paula, para você. Um grande abraço para todos, vejo vocês nos próximos dias. Tchau, tchau.